O cineasta, escritor e jornalista Fábio Brigman e o escritor Denis Radins abriram a audiência pública, apresentando o curta-metragem catarinense Ilha do Carvão, que propõe uma reflexão sobre memória e história. Cheguei sem procurar. Foi pelo espelho do cartão postal que atravessei os dias velhos e ao final cheguei a Ilha do Carvão. A iniciativa de realização do debate partiu da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Não existe identidade e memória se a nossa cultura não é preservada. E a nossa cultura também está presente no patrimônio cultural catarinense. Então, primeiro é dizer para a sociedade catarinense que este é um tema que nós precisamos colocar na ordem do dia, porque um povo sem memória, sem história, sem cultura é um povo sem identidade. O plenarinho ficou lotado de profissionais que atuam na área da cultura e representantes de entidades ligadas ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas à preservação, conservação e proteção do patrimônio cultural catarinense. Entre eles, o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rodolfo Pinto da Luz. Já há tanto a legislação como também ações no sentido de preservar o patrimônio cultural do Estado mediante tombamento tanto de bens materiais como do patrimônio imaterial. Temos os roteiros nacionais, que é uma parceria com o Ministério da Cultura, com o IFAM, o Instituto Nacional, e também com a Fundação Catarinense de Cultura, que tem tombado esses bens. E a preservação cabe ao proprietário e quando ao poder público é ele próprio também que deve preservar. A arquiteta e urbanista Bettina Adams falou sobre a importância da atuação do poder público na preservação do patrimônio. Ela atuou durante 40 anos no Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e reforçou a necessidade do envolvimento dos municípios nessa missão. Esse patrimônio imaterial tem que estar ancorado no espaço, por exemplo, a pesca, os ranchos de pescadores. Isso tem que estar, vamos dizer, tem que se pensar e garantir um espaço para isso, né? Os terreiros de candomblé, né? Então, é um patrimônio mais imaterial, mas na verdade ele tem que, para ele existir, ele tem que estar ancorado no território. Então, nesse sentido, os municípios são mesmo muito importantes para realmente trabalhar junto, para a gente conseguir uma coisa bacana em termos de preservação. Durante a audiência, os participantes levantaram várias propostas para garantir a preservação do patrimônio cultural do Estado. Entre elas, a regulamentação do que pode ser considerado patrimônio imaterial e a elaboração de uma política educacional com a inclusão da preservação da memória no currículo escolar. Um grupo de trabalho deverá monitorar essas ações. A deputada Luciane Carminati lembrou que tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Cultura, que também trata da preservação cultural em Santa Catarina. Ele vai estabelecer o fundo de cultura, como se dará esses recursos, a gestão e o conselho. E é claro que a cultura e a preservação do patrimônio está dentro do sistema também. Então, nós precisamos cuidar desses dois encaminhamentos aqui do ponto de vista do Legislativo.